A Galeria das Flores mostra hoje a delicada e romântica festa de casamento realizada no dia 10 de julho no Espaço Malibu. A decoração contou com flores em tons de branco, cor de rosa e azul como tulipas, hortência e botões de rosas, astromélias e lisiantos. Buffê, Andréa Ferreira. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL